Fui lia pra mim, me arriscar no amor Apostar na incerteza, pular de onde for De novo, meu amor Diziam pra mim que essa moda passou Que monogamia e papo de doido Mas pra mim é uma honra ser uma cafona Pra esse povo Me pinto pra disfarçar Rebusco palavras pra te contar Invento uma moda, faço baça nova Meu futuro no Rio será Chico, se tu me quiseres Sou dessas mulheres de se apaixonar Pode fazer só fumaça Roubar da cachaça Vai ser nosso ar E Chico, se tu me quiseres Debata política Toma o teu partido E se for pra repartir o amor Que reparta comigo Chico, se tu me quiseres Sou dessas mulheres de se apaixonar Pode fazer só fumaça Pode fazer só fumaça Roubar da cachaça Vai ser nosso lar Vai ser nosso lar Pois Chico, se tu me quiseres Debata política Toma o teu partido E se for pra repartir o amor Que reparta comigo Checo Conmigo